Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Neste ritual, você vai usar o poder do azeite de oliva para ampliar a energia do seu corpo, para atrair riqueza. O azeite é resultado da azeitona, que é o fruto da oliveira. Na bíblia, fala que Noé, ao soltar uma pomba branca para saber se as águas do dilúvio tinham baixado, a pomba retornou com o ramo de oliveira no bico. Por isso, a oliveira é um símbolo ancestral de vida nova, de abertura de caminhos. Para este ritual, eu vou ampliar ainda mais o poder da oliveira, usando três moedas de um ou dois reais. Antes de eu falar dos ingredientes e do passo a passo, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal. Porque toda semana, eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Este ritual pode ser feito em qualquer dia da semana, mas você deve fazer somente depois das 18 horas e antes da meia-noite. Pegue um copo e coloque neste uma medida de dois dedos de azeite de oliva. Em seguida, pegue as três moedas, segure em sua mão direita e então faça a oração do Pai Nosso, três vezes seguidas. A oração do Pai Nosso é ideal neste ritual, porque ela contempla abundância, fartura, prosperidade e proteção. Quando concluir de orar o Pai Nosso três vezes, você então solta as moedas dentro do azeite. Coloque este copo de azeite debaixo da sua cama, durante toda a noite. No dia seguinte, quando você acordar, você vai retirar uma moeda de cada vez, de dentro do azeite. É preciso que use os dedos da mão direita neste processo. Abra a torneira da pia e a cada moeda que você retirar, coloque em água corrente. Deixe a água molhar as moedas. Não lave os dedos. Quando concluir com a terceira moeda, você então vai pegar a ponta do dedo indicador e vai tocar com o azeite na sua testa, no centro do seu peito e no pulso da mão esquerda. Você vai criar três pontos de atração de dinheiro em seu corpo. É importante que não lave em seguida. Deixe os pontos do azeite por pelo menos três horas na sua pele. As moedas podem ser lavadas com sabão e depois colocadas na sua carteira por três dias. No final do terceiro dia, use as três moedas para comprar algum alimento. Este ritual abre os seus caminhos para a riqueza, de uma maneira especial. Por isso que é importante que após fazer o ritual, você comece a olhar coisas que gostaria de comprar. Como um carro, uma roupa nova, um celular novo, uma viagem, uma casa ou um apartamento. Você precisa criar intenções usando a vibração deste ritual, para que a energia seja direcionada e você manifeste essas coisas na sua vida. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatia simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida. Paz e luz em sua vida.